A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BNC News. Hoje os nossos convidados são Renato Opsiglum, advogado, uma das maiores autoridades, se não a maior, em direito digital. Nós temos o Marcelo Gomes, CEO da Álvares e Marçal, uma das maiores consultorias aqui do país, se não a maior brasileira, talvez, né? Uma das. Uma das. Modesto. E nós temos o Paulo Iaz Moraes, que é empreendedor, investidor, tem uma história vencedora como criador de uma das maiores marcas do varejo nacional, que é Espaço Laser. É isso. Nós temos aqui um grupo muito interessante, que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver, porque todos são craques no mercado digital. E a gente vai conversar muito sobre esse tema e depois até falar um pouco de inteligência artificial, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes da atualidade. Então, eu começo justamente falando dessa questão do mercado digital, da necessidade cada vez maior que nós temos de medir os resultados das ações de marketing. E eu começo com o Paulo. Paulo, que quando entrou no empreendedorismo, já mergulhou de cabeça nessa área digital. Conta pra gente um pouco da tua experiência e como é que você está vendo daqui pra frente. Então, Luiz, na verdade, entendendo o novo momento desse mundo de marketing, entendendo os benefícios do mundo digital, o funil digital, que hoje essa é a palavra da hora, né? Roy, famoso Roy. Ficou muito claro que não fazia mais nenhum sentido pensar em investimento na mídia offline, pensando em brand. Isso não faz mais sentido no mundo de hoje. Ok, a longo prazo, até uma grande companhia tem que pensar nisso, mas pensando no curto prazo e no investimento versus retorno, a mídia social veio pra ficar e ajudando de forma extraordinária. Porque eu sei exatamente quanto cada centavo me dá de retorno em termos de receita. Então, a conta fica fácil, né? Se eu coloco um, eu quero capturar R$10,00 de receita. É lógico que nessa equação você tem alguns pontos de análise de indicador pra fazer essa virada. Então, lá na Espaço Laser, que você bem mencionou, mas não só, hoje na RM Farma, na Novo Fio, no projeto com a Xuxa agora, novamente na Bloom, é X Bloom, na verdade, porque tem um X da Xuxa agora lá, nessa marca. A gente tem que trabalhar fortemente os funis digitais pra geração de leads e, de consequência, a conversão dos leads capturados pelas mídias sociais, o famoso funil digital, com a famosa land page, que captura o seu movimento e você gera o lead. O Renato já tá me olhando aqui, ele tá preocupado com a lei geral de proteção de dados. Eu lhe garanto que as empresas também estão preocupadas com o tema e cuidam com muito carinho dessa captura de dados de forma absolutamente correta. O Paulo das poucas pessoas que podem chamar a Xuxa de Xuxa, não é verdade? É, assim, a gente se tornou sócio em 2015 e nessa jornada lá, desde 2015, a gente primeiro tinha uma relação profissional, é verdade, mas fomos ganhando empatia e surgiu, de fato, uma amizade. Então, hoje, de fato, chamo a hora de Xuxa, essa é uma verdade. Tenho um imenso carinho e respeito pela Xuxa por tudo que ela fez, a caminhada e mais ainda, né? Quando eu decido sair do dia a dia da Espaço Leia, eu estou no conselho da companhia, a Xuxa faz um desafio. Paulo, eu sou vegetariana, me tornei vegana, falo isso com muita verdade e propriedade, estou vendo diversas iniciativas ao redor do mundo olhando proteína vegetal, e no Brasil eu queria ser essa pessoa que fala desse tema. Mas eu só faço isso se for com você. Eu falo, uau, vamos olhar, né? Na verdade, a primeira reação foi, tipo, alimentação, eu não me dei tão bem no passado, eu cheguei a ter restaurante, você se recorda bem. Mas aí, com o desafio e o análise do mercado, eu falei, bom, ok, vamos entrar nesse mercado, e agora estou com esse projeto chamado X-Boom, que tem sido algo extraordinário. Então, uma alimentação mais saudável, sem a proteína animal, com todos os benefícios, ninguém quer fazer conversão de ninguém. A ideia aqui é uma alternativa à alimentação, eu não preciso deixar de ser canível, não estou falando isso para as pessoas, estou falando só que nos sete dias da semana, considere pelo menos um dia deles comer uma comida um pouco mais saudável. O pessoal fala segunda-feira sem carne, né? Mais ou menos isso. Meatless Monday, nos Estados Unidos. É isso aí. Mas você vai falar alguma coisa. Eu ia te perguntar uma coisa. É possível hoje você lançar uma marca, uma empresa nova, fora desse mundo digital? Eu acho que é possível, eu só acho que é muito mais desafiador. Porque hoje, na verdade, o mundo, a comunicação ocorre dentro dessas mídias sociais. E veja, tem um fato acontecendo de forma extraordinária, que é o famoso TikTok. O TikTok começa com um modelo de dancinhas e hoje é fonte de pesquisa de dados e informação. Minha esposa, com 50 anos, hoje não pesquisa mais Google. Quando ela quer pesquisar algum tema, como se cozinha, qual é o remédio para a tua doença, TikTok, porque você não precisa mais ler, você acompanha por vídeo exatamente o que você precisa saber. Olha que extraordinário esse movimento que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que assim, é possível. Aliás, eu não estou desprezando a existência das mídias offline, TV, revista, elas são importantes. Mas hoje, muito mais como mídias de apoio do que efetivamente a mídia de lançamento e de condução de uma marca. Até porque hoje dificilmente tem uma mídia que esteja somente um canal. Tanto a TV como as publicações impressas, elas estão presentes e ativas dentro do mundo digital. Isso é uma verdade. Aliás, a gente, na última campanha, no ano passado, na Espaço Verde, a gente fez um tracking de offline para o online, fazendo com que a gente pudesse medir o impacto da mídia offline na mídia social para a gente medir esse funil. Foi uma experiência muito interessante. Eu nunca tinha visto isso. A agência que nos ajudou a construir esse funil do offline para a mídia social. Então, é sim possível. Só que o investimento é muito maior, né, Luiz? Quando você faz esse tipo de movimento, o investimento para esse funil como um todo, começando no offline, vindo para as mídias sociais, é muito mais trabalhoso e requer muito mais investimento. É interessante porque a gente fala muito do pequeno anunciante que entrou de cabeça nesse mundo, mas os grandes anunciantes também se preocupam muito, porque, especialmente multinacionais, querem mensurar o retorno. E, na mídia digital, você tem uma forma muito clara de saber qual é o retorno do investimento. É o ROI. Você mede exatamente o retorno. Qual é o retorno sobre o investimento. O investimento realizado. É exatamente isso. Você consegue medir, você sabe exatamente o cliente, onde ele entrou e se ele converteu ou não. É extraordinário. Você sabe que a gente fez uma reestruturação de varejo há mais ou menos 14 anos atrás. E, para você saber quem era o cliente, era uma coisa complexa. Você tinha que comprar dados, comprar informação, e o CRM nunca funcionava como você achava. A gente está fazendo um caso midiático agora, grande, que você chega, você sabe tudo sobre o cliente. Então, você consegue entender onde está o cliente, como ele compra, o behavior dele completo. E isso que faz você trabalhar de uma maneira correta. Não me olha assim, não, hein? Agora, você sabe o behavior. O Renato está só olhando para a gente. Agora vai dar uma monte de bom. Agora é o perfeito gancho para a gente fazer. A gente trabalha o behavior. Bem trabalhado esse behavior. Não, mas agora é o gancho perfeito para a gente falar com o Renato Apsibum. Conta para a gente, então, onde estão os limites para que as empresas possam conhecer o seu cliente e, digamos, não ultrapassar essa barreira? Primeiro, parabéns pelo programa. Fantástico. Iniciativa sua. Cristina também. Uma alegria estar aqui participando e com esse debate, com essa discussão tão relevante. que eu começo com o tema trazendo a imprevisibilidade, que traz uma consequência jurídica, legal e de regulação importante. Eu estava prestando atenção no Paulo e ele falou do ex-Bloom primeiro. Eu falei, nossa, eu virei sócio já, né? Com o meu sobrenome Bloom, né? Do ex-Pierce Bloom, enfim. Mas depois a gente conversa. Exato, tem um morro na mesa. E ele falou lei geral de proteção de dados. Ele já falou rato e tal. Aí o Marcelo veio aqui e falou, vamos coletar dados, vamos interpretar dados, vamos tratar dados. E eu sei todo o comportamento do meu cliente. E tem uma coisa curiosa, né? Que você citou, Paulo citou do TikTok. Para a gente amarrar, né? TikTok começou então com dancinhas. Hoje ele tem todo tipo de conteúdo e muita gente faz essa pesquisa. Eu também faço essa pesquisa porque o vídeo já vem de forma muito assertiva. É mais gostoso. Então algo que tinha um foco mudou, né? Pivotou. Isso seria previsível? Será que a inteligência artificial poderia prever isso? Por que eu estou falando essa questão? Curiosamente, ela também é conhecida como inteligência preditiva, né? Estatística. Mas não necessariamente ela tem essa capacidade, né? Ainda não é tão inteligente, né? Até brinco. Outro dia até falei, Sérgio Estadão, da burrice digital. Que envolve a imprevisibilidade. Porque ainda falamos em modelos matemáticos, em estatística. A programação ainda é lógica. Quando a gente fala em inteligência artificial hoje, na verdade são os programas de computador. É a computação lá de trás, só que com muita potência e com muitos dados, né? Que o Marcelo citou dos dados. Quando a gente fala em dados e imprevisibilidade, eu até vou trazer aqui a questão do Waze. Bem pontual para São Paulo, né? Então, nós programamos o Waze e ele te dá alertas, né? Para você poder sair. Então, saia com certa antecedência para você chegar no horário que você quer. Hoje é muito comum você sair naquele horário programado e ele vai piorando. Piorando, piorando, piorando. Se fosse uma inteligência efetiva, será que ele não poderia prever isso? Ou isso decorre da ausência de dados? Estou fazendo esse link para mostrar que nem tudo é estatístico ou previsível. E aí vem a questão dos dados. Cada vez mais nós iremos usar dados, até para inteligência artificial, sem dúvida. Só que aí vem o pulo do gato. Ou a grande dificuldade ou o grande desafio. E puxando, o que vai acontecer? Quando nós temos imprevisibilidade, um alto grau de dependência de algum tipo de circunstância ou de fenômeno ou de elemento, nesse caso, dados, o que acontece? Vem a regulação, vem o direito para tentar organizar isso. Senão, tudo que fica bagunçado, se é anarquia, isso tem uma série de reflexos aí nos investimentos, na segurança jurídica, etc. Então, o direito está vindo agora, nessa nova situação, com um novo momento, uma nova possibilidade. A União Europeia acabou de aprovar o seu grande EIA, a grande lei de inteligência artificial, que vai ser muito mais abrangente que a LGPD, a legião de proteção de dados. Inclusive, nesse ano, vai ter uma atração muito maior, porque as multas começam, nesse ano, aquelas multas pesadas que nós falávamos, até 2% do faturamento, 50 milhões de reais. E quando a gente junta essas possibilidades tecnológicas, que evoluem muito rápido, ao mesmo tempo, com novas leis, isso traz um panorama muito mais sensível e detalhado. Que é o que eu estou vendo no direito. Nós vamos ter, nos próximos dois anos, muita intensidade regulatória, que é a área que eu transito, a área que eu trabalho, que eu estudo, que eu leciono, inclusive. E só para citar um artigo do Silvio Meira, de sexta, sexta ou quinta-feira passada, agora, recente, 4, 5 dias, para a gente contextualizar aqui no programa, sexta-feira. Ele disse o seguinte, até me chamou a atenção, porque é difícil você colocar um marco temporal. Ele disse, olha, nos próximos 800 dias, nós teremos aí uma mudança radical, e tentando interpretar um pouquinho, ele falou mais ou menos o seguinte, não é substituição das pessoas, nós vamos multiplicar por 10 ou mais o número de possibilidades de negócios dados pela inteligência artificial. Aí eu trago para a minha área e digo, bom, se eu multiplico por 2 hoje, eu já bagunço. Imagine multiplicar por 10. Então, se isso não estiver regulado, estruturado, com regras, com leis, com uma nova legislação, isso realmente vai gerar uma insegurança muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. Silvio Meire, os 800 dias, enfim, tenho falado isso, não sei se dá para a gente fixar esse marco, né, Marcelo? Mas esse é o cenário que nós vamos ter. Regulação, teremos sem dúvida nenhuma. Inclusive, o Brasil tem projetos de lei sobre isso. Vamos pensar no seguinte, você tocou num ponto importantíssimo, que é a imprevisibilidade. A gente hoje está dentro de uma situação na qual a inteligência artificial é incrível, mas ela é um tanto previsível, assim, como você pode, digamos, utilizá-la. Mas em algum momento, conforme existe o machine learning, ela vai criar outras funções e outras capacidades também. E aí que eu acho que está o grande problema, quer dizer, talvez do ponto de vista legal, e a grande oportunidade por parte das empresas, que é justamente a descoberta, a antecipação dessas novas ferramentas, né? Como é que você faz para olhar, por exemplo, Marcelo, a inteligência artificial com esses olhos, digamos, que estão olhando para, estão enxergando a imprevisibilidade? Olha, Luizio, a gente, globalmente, nós criamos um centro de inteligência artificial para, primeiro, entender como é que o nosso negócio vai ser disruptado. Porque a gente entende que o nosso negócio, que é um negócio de conteúdo, que é um negócio de informação, de conhecimento, parte deste conhecimento vai ser melhor processado pela inteligência artificial. Ele já existe, só que ele é muito concentrado em quem tem acesso a esse conhecimento. A inteligência artificial vai quebrar uma barreira. Facilmente você vai ter acesso à informação. Então, empresas pequenas, empresas médias vão ter acesso às mesmas informações que as grandes corporações. E, obviamente, nós, empresas de consultoria grande, trabalhamos normalmente para as grandes corporações. entregando para eles o quê? Conhecimento, estratégia. Então, esse mercado, a gente enxerga que ele vai mudar de uma maneira muito forte. Então, nós, hoje, já faz cinco anos, você vê só, já faz cinco anos que nós temos esse centro de inteligência artificial. ajudando os nossos clientes, primeiro, a eles entenderem como é que esse mercado vai atacar eles, mas também nos ajudando a gente interpretar internamente o que a gente tem que entregar de diferente. E, na verdade, o que a gente se posicionou é entregar muito mais hands-on, muito mais mão na massa, muito mais implementação do que a definição só estratégica. Porque a definição estratégica vai ser uma commodity em pouco tempo. Em pouco tempo, você vai... Hoje, a gente brinca, eu pego dados de um mercado específico, é mercado agro, pego dados de dez empresas, coloco em um sistema privado de AI, essa biblioteca, e pergunto para ele o que vai acontecer com o preço da manga em um ano. E ela analisa em dez minutos. Em dez minutos, ela consegue processar e dar uma visão com base, uma visão racional, lógica, com base em informações. Ela não vai entender se vai chover... Ou ela não torce para uma coisa ou outra. Exemplo, o mercado agro hoje brasileiro está em crise, perto do que o histórico dele nos últimos anos. E um desses motivos é a própria demanda pelos produtos globalmente, pelos alimentos. Por quê? Você tem uma crise no mundo inteiro e o mundo inteiro está focado em pagar juros, em pagar dívida e não em comprar fruta, exemplo. E aí você tem uma crise porque você tem insumos caros, você não consegue repassar o preço, você tem que ser mais competitivo, abaixa o preço e você entra em um momento de estresse. A inteligência artificial, ela vai predizer isso? Hoje, ela consegue parte disso. Mas, eu vou pegar um exemplo claro sobre esse caso agro. A gente já consegue imputar todas as informações de satélite. Então, as informações dadas sobre meteorologia já estão ali dentro. Então, ele fala, considerando é o ninho, considerando o ano, esse tipo de plantação vai sofrer para o preço. E você pode operar em cima disso, comprar e vender. Você pode olhar oportunidades ou você, como empresário, pode dar um passo atrás e falar, opa, eu vou ter um problema de caixa daqui a seis meses. Como é que eu faço hoje para que eu possa renegociar e eu não ter um problema antes? Então, o nosso negócio de reestruturação ficou muito mais inteligente do que anteriormente. Anteriormente, o que era? O empresário quebrava e chamava, levantava a mão e dizia, ó, estou quebrado. Deu ruim. Estou quebrado aqui. Hoje, ele, com antecedência, a gente prevê, a gente senta e, proativamente, sem ter esse cara como cliente, a gente senta com ele e fala, ó, você vai ter um problema daqui a um ano. Eu quero, eu como? Olha esses números aqui. Como é que você sabe disso? A inteligência artificial ajuda demais. Mas nós estamos na primeira etapa. Eu acho que o Silvio Beira falou muito bem falado, e 800 dias pode ser 600, pode ser 700, pode ser até bem menos. O volume da evolução da inteligência artificial e de soluções, globalmente, é uma coisa assustadora. Agora, teve um evento em Austin, só se falou disso. É o único assunto e está todo mundo trabalhando em cima disso. Então, a velocidade com que as coisas acontecem é muito mais rápida do que a gente consegue prever hoje, porque é muita gente inteligente, é muita capacidade, é muita informação, é muita empresa trabalhando em cima disso que vai mudar o mundo. Nós vamos ter uma mudança, um impacto, o Silvio está certinho, um impacto grande em como a gente opera a empresa, como a gente interpreta a dado, como a gente interpreta a mercado, como a gente vende, logística, trânsito. Você imagina se eu tenho a inteligência artificial controlando todos os sinais de São Paulo. Eu posso melhorar o trânsito absurdamente. Eu vou jogar aqui uma pergunta para o Paulo, que é a seguinte. Vamos imaginar uma situação na qual todo mundo aprende a fazer as boas perguntas para a inteligência artificial. Como é que a gente vai fazer as melhores perguntas, então? Porque vai chegar um momento que todo mundo vai aprender a ferramenta, mas aí está na hora de entrar no segundo passo. Tocando um ponto importantíssimo. A partir de CRM, que o Marcelo falou aqui, e a inteligência artificial trabalha em cima de dados do CRM, as pessoas, logicamente, terão que fazer um momento importante de qualificação. Aliás, eu diria que na educação, aqueles que cuidam da educação dos nossos filhos, eles precisam revisitar alguns métodos e algumas questões. Porque, afinal de contas, essa turminha que está começando agora a estudar, lidarão com uma nova realidade de um mundo diferente daqui a 10 a 15 anos. Justamente nesse ponto. Para que saibam fazer as perguntas corretas às máquinas que estarão nos apoiando. Eu não acredito fortemente que algumas pessoas acreditam que a máquina substituirá 100% a figura do homem. O que vai acontecer, na verdade, é que o homem vai precisar se qualificar mais. Para atividades repetitivas, que entre nós, não faz nenhum sentido o homem fazer movimentos repetitivos. Deixa a máquina fazer. O homem tem que se dedicar a algo com um nível de complexidade e inteligência maior. E gerar valor. E gerar valor. Portanto, a gente vai ter que melhorar muito o nível educacional. E nós, que já somos a velha guarda, voltar para os bancos escolares para reestudar o que nós não estudamos. Então, tem um movimento importante. A barra está subindo. Isso é fato. A gente vê claramente isso acontecer nas empresas. O setor hoje, de marketing digital, a turminha que ali está muito qualificada. Então, para você entrar nesse universo, você precisa estar em outro patamar. Aquele negócio das antigas agências de publicidade, quem viveu aquele momento de só o criativo, que resolvia a equação, para o mundo atual está desempregado. Ele precisou se readaptar, se reescrever para viver o novo mundo. Então, tem um desafio importantíssimo para o ser humano de se reeducar. E eu diria mais, e talvez seja a minha maior preocupação, porque a gente vê a nossa educação ainda muito estandarizada no modelo ainda do passado. O mundo mudou de forma gigantesca nos últimos anos e eu não vejo a educação acompanhando esse movimento com raras exceções. Com raras exceções. Inclusive, porque os jovens, eles não têm mais a capacidade de concentração que as gerações anteriores tinham. E até tem meia dúvida se elas tinham ou se eram obrigadas a ter. Mas o fato é que hoje, conforme essas crianças e jovens foram educados com o celular, com vários recursos multimídia, como é que eles podem ter uma concentração numa coisa como uma aula tradicional? É difícil demais. Esse é o desafio. O próprio idioma. Hoje tem uma questão que se coloca na mesa. Vale a pena aprender um novo idioma? Porque hoje eu tenho recursos, aplicativos que eu traduzo em tempo real. Será que o fato de eu aprender um novo idioma vai trazer algum skill diferente? É que não é só aprender um novo idioma. Você vai conhecer pessoas, você vai interagir, vai ter que ter o bate-papo humano, etc. Ontem mesmo eu tive uma reunião em inglês, um domingo. E o que faz a diferença é você saber um pouco do conhecimento e falar num domingo de uma forma inesperada, não programada, improvisada e diferente. Até acabei trazendo aqui, sem querer, alguns tópicos, alguns adjetivos interessantes. Porque, como o Paulo falou, você também falou, Marcelo, de uma forma direta, o que é substituível, o que é programável, a gente já faz há muito tempo. Se eu perguntasse aqui, há quanto tempo a sociedade usa inteligência artificial? Eu faço isso com os meus alunos, minha matéria de direito digital em algumas faculdades. vai ficar todo mundo olhando para mim assim, mas um, dois anos? Eu falei, não. Aí eu vou até exemplificar, vou fazer mais fácil, vamos juntar com direito. Peguem lá o artigo primeiro da lei do software, que é de 98, que define o que é programa de computador. Mas eu não falo programa, eu falo só ler o que está escrito ali. Aí eles olham assim, eu falei, isso seria definição de IA? Aí todo mundo fala assim, definição de IA. A lei é de 98, mas antes de 98, quando o Bill Gates inventou Windows, e aí que nós começamos a trazer para a prática. Tudo é código. Tudo é linguagem. E hoje é código, e cada vez mais, e mais código com dados, dados, dados. Mas quando a gente traduz ou transforma o código em algo que nós entendemos, que foi o que o Bill Gates fez, criando o Windows, então o código, não é frio, linguagem de máquina, ele virou aquelas janelinhas, aí isso escala, a sociedade começa a utilizar. Deixa eu só fazer um parênteses, porque eu acho que aqueles que são maquimaníacos vão ficar bravos com o que o Renato falou, porque, na verdade, o Bill Gates copiou o sistema operacional da época. Vai começar a polêmica. Não, mas vamos lá. Existe um momento interessantíssimo do livro escrito pelo Walter Isaacson sobre o Steve Jobs, que eu recomendo a todos que leiam, porque é uma obra-prima. Mas tem um momento em que o Steve Jobs fica revoltadíssimo com a criação do Windows, e ele marca uma conversa com o Bill Gates, e o Bill Gates vai conversar com ele. E daí ele fica durante uma hora seguida se queixando que o Bill Gates tinha copiado o sistema operacional da Apple, a ideia das janelas e tudo e tal, e o Bill Gates escuta pacientemente, até que ele diz o seguinte, bom, posso dar a minha opinião sobre o que está acontecendo? Ele falou, claro, então pode falar. Olha, primeiro, você não inventou o sistema operacional gráfico, você pegou um sistema que já existia com a Xerox e utilizou. Então, quando você diz que eu estou copiando você, para mim a história é a seguinte, eu entrei dentro de uma casa para roubar uma televisão, mas quando eu estava dentro da sala, eu olhei e já vi que você já tinha roubado essa televisão. Ou seja, eu copiei de quem já havia copiado, então, na verdade, a gente tem que ir lá atrás, foi alguém da Xerox que criou essa maravilha das janelas, mas de qualquer forma não invalida a sua tese. E olha que interessante, até aproveitando, que os direitos autorais hoje é uma pauta muito relevante quando a gente fala de A. A quantidade de obras derivadas que os sistemas, entre aspas, criam, e do ponto de vista jurídico, o sistema não cria nada, ele só executa programações, código... Responde perguntas. responde perguntas, executa códigos, machine learning, etc. Mas, se isso gera uma nova obra intelectual e obra decorre, pelo menos da lei atual, do espírito humano, são as criações de espírito, isso tem um reflexo direto com os direitos autorais, com a eventual violação dos direitos autorais, e, portanto, o autor pode ser remunerado, pode ser indenizado. Olha que interessante. Hoje, quando a gente usa modelos de... o Daui, por exemplo, vamos falar de imagens. Então, eu coloco ali uma imagem, eu faço uma imagem parecida com essa, ele vai aproveitar aquele código daquela imagem para gerar uma nova. Isso a gente chama de obra derivada, precisa de autorização. Alguns autores que estão fazendo, estão injetando códigos para novas programações para enganar o sistema para que ele não copie. Uma questão técnica, que não invalida a questão jurídica. Mas nós teremos problemas muito importantes, relevantes e sérios com o uso desse processamento tão potente que eu prefiro chamar ao invés de IA. E aí, não só essa questão em si do... Eu estava conversando aqui de trânsito, né? Então, tudo pode ser muito bom, eu acho que vai ser, mas um excesso também de dependência ou de automação sem qualquer tipo de controle pode colocar em risco determinada parcela da sociedade. Por exemplo, se todo trânsito de São Paulo está usando IA e ele sofre um glitch, um problema, uma invasão ou um problema mesmo sistêmico e para tudo. Qual a consequência disso? Qual a contingência? Não estou vendo ninguém falar em contingência. Na própria IA, aquela questão, nós teremos a IA dominando o mundo, a Skynet, o Exterminador do Futuro, etc. Matrix. Matrix. Ele pergunta, quem é o super user? Quem é que tem o botãozinho que pode mudar aquele código e fazer aquela mudança? Isso a lei vai trazer controles, obrigações, testes, estresse. Isso nessa nova legislação europeia eu não tenho. Está lá, e no projeto brasileiro também. Então, sistemas de risco excessivo, proibido. Sistemas de alto risco, vamos fazer um relatório de impacto antes, vamos provar que o sistema tem controle, que o sistema tem compliance, que ele é seguro ou que tem vulnerabilidades que podem ser geridas, etc. Mas são condições para que você consiga proteger a sociedade e ter um mínimo de controle se aquilo der errado. Então, a gente começa a falar, se der errado, o que eu posso fazer? Esse é o grande ponto. E o que me chama, o que eu tenho muito medo, e tenho medo, deixar aqui gravado, é essa imprevisibilidade. Tudo que é imprevisível traz uma dúvida. Trazendo a dúvida, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, por isso que eu acho que a legislação vai vir muito forte. Pode escrever, Luiz, o direito vai protagonizar nos próximos dois anos. E vai ser uma briga. Ah, mas não podemos restringir a inovação. O direito nunca vai restringir a inovação. Até porque muita gente não vai respeitar a lei. Mas o direito tem que proteger a sociedade como um todo. Mas, Renato, e quando, por exemplo, a gente tiver uma evolução do computador ou do smartphone para um Android? E daí nós teremos, digamos, uma inteligência artificial numa figura humana. Será que a gente pode imaginar que, em algum momento, digamos, já que a gente tem um ambiente politicamente correto, alguém vai advogar os direitos das máquinas, por exemplo? Mas é marketing, olha que interessante. Marketing puro. Marketing puro. Nós já temos milhares de Androids. Então, na verdade, aqui é um Apple. Não é Android, mas é um Android robô. Isso aqui é um robô. Isso aqui é um robô. Drones são robôs. O que muda? Quando a gente coloca um robô parecido com a gente, dá a impressão que a gente está conversando com um humano e não é humano. Então, eu sempre falo, mudem a chavinha. Aquele robô que parece um humano, na verdade, é uma máquina. Ele está reproduzindo comandos já pré-estabelecidos. É fácil eu falar isso? É. Na hora, isso tem efeito prático? Normalmente não, porque parece realmente que a pessoa é ser humano. Então, esse parecer... Por que o chat GPT faz tanto sucesso? Além da programação e do input de dados? Porque ele parece o WhatsApp. Então, eu digito ali, todo mundo está acostumado com o WhatsApp. Digitar e responder. Então, eu digito, parece que estou conversando com alguém e vem a resposta contundente, muito boa, etc. A maior parte, realmente, essas respostas são boas. Então, isso escala. já sei como funciona, ele parece aquilo, mas não é. Até aquele, o Denorex, que parece, mas não é. Que era antigo shampoo, enfim, etc. Agora você entregou. A gente vai e volta aqui, enfim. Mas é interessante, porque a inovação não se repete. Eu citei aqui o Windows, que é só para ilustrar. O Aloysio veio aqui e citou a questão do direito autoral, que um copia do outro, copia o outro, já era copiado, enfim, etc. Mas isso tudo gera, quando a gente tem a consequência final, então, do parece, mas não é, o que realmente é real dentro disso? E quando a gente se perde, até na colocação do Marcelo, aqui é uma questão econômica, da substituição, se, vai, vamos trazer aqui a estatística mais redundante, 30%, 40% da população pode ser substituída por IA. Vamos tirar os 30%, os 40%, vamos para 10%. Se 10% da população do mundo for substituída por IA, quem vai pagar a conta? Cadê o consumo? E alguns defensores dizem, não, mas o Estado vai arrumar um dinheiro e vai aposentar todo mundo, etc. De onde virar o dinheiro? Isso é econômico. Da população ativa. Tem como? Mas substitui. Você cria outras formas de você ser remunerado ou de você gerar riqueza. Muda. O mundo muda, certo? Eu tenho uma sugestão. Todo mundo pode virar influência. Já adapta a nova realidade. Vou virar influência. Todo mundo pode virar influência e resolveu. Pronto. Luiz, você estava fazendo essa pergunta e me veio à cabeça, eu tive um exemplo pessoal agora. Eu tenho duas secretárias e aí o meu assistente de IA sentou comigo e falou o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Eu estou contratando um assistente virtual para você. Aí eu falei, para quê? Ele falou assim, ele pegou meu banco de dados, coisas pessoais, exemplo, imóveis alugados, casas nossas. Botou tudo ali dentro e começou a pedir para ela, falava assim, olha, você conversa com o Marcelo diretamente e avisa quando que tem que pagar aluguel, quando que tem que pagar empregados, esse tipo de coisa. E acesso a isso eu já tinha antes, mas era uma coisa de chat, era uma coisa de... Agora é uma pessoa, quer dizer, é um Android que é agradabilíssimo, que me dá bom dia e fala hoje é dia de você pagar o IPTU do imóvel X, avisa, se você quiser eu já vou linkado ao banco e aviso ao banco para poder fazer os pagamentos. Então, você vai ter uma inteligência que vai ajudar em muita coisa. Mas tem outras coisas que é onde eu hoje discuto bastante. Alguns segmentos têm a simetria de informação. Se ganha dinheiro com essa simetria. Exemplo, saúde. Exemplo, finanças. Então, os bancos e outras entidades ganham dinheiro com a simetria e de informação. Essa simetria deveria acabar. Aí a LGPD controla, eu não posso ter acesso a muita informação financeira. Saúde. Hoje nós estamos vivendo uma crise jamais vista antes de custo de saúde. Após a pandemia os custos aumentaram absurdamente e nós estamos vivendo uma crise enorme. Você senta com o seu assistente de saúde, o seu plano e você não pode ter acesso ao comportamento das pessoas, só do grupo, mas individual ou não, para você fazer um trabalho preventivo. Então, o que eu brinco sempre é eu não posso ajudar os meus dois mil executivos a terem mais saúde. Ah, você pode sim, você contrata plano de holístico, de ginástica, de alimentação, planos legais, mas você não pode cuidar do cara. Você não pode ter informação dele. eu falei, mas por que não? Eu falei, por que não? Hoje você não pode ter acesso a essa informação. Se a gente tivesse e se pudesse ter, ia-se reduzir o custo de saúde para o governo e para as entidades privadas e para as empresas de uma maneira absurda, porque eu saberia, conseguiria predizer se aquele cara vai ter a doença ou não. E eu poderia cuidar dele, eu poderia avisar ele, olha só, alimentação assim, você vai ter isso. aí ele já sabe. Não, ele sabe daquela informação macro. Mas se você tem informação pessoal dele, esses são os seus indicadores. É isso que você vai ter daqui a seis meses, daqui a um ano. A minha dúvida, e eu sempre critico isso, a Bessa, porque todo ano a gente tem que sentar com o nosso plano para poder negociar. Dolorido. Dolorido. Eu te diria que o custo de saúde para a gente era o quarto custo, hoje é o segundo, e caminhando de uma forma absurda e com uma população, minha população é jovem da nossa empresa, então é uma coisa assustadora e todas as empresas que a gente faz de reestruturação com 100 mil empregados, com 150 mil empregados, você olha aqui e você fala assim, é absurdo isso. É dinheiro que não dá, as empresas em algum momento elas vão parar e vão dizer, olha só, não tem como pagar isso mais. E quem vai pagar esse custo? Então, eu acho que a LGPD é importantíssima, a informação é importantíssima, o cuidado com ela, a proteção é importantíssima, mas a gente tem que discutir de uma maneira inteligente como trabalhar tanta informação, por exemplo, saúde, finanças, eu peguei dois exemplos que são exemplos fáceis para todo mundo, finanças, se você olha a classe C e D, a simetria de conhecimento deles sobre finanças faz com que o banco pobre 40, 50% de limite em cartão, quer dizer, o cartão de crédito que ele toma o limite, cobrando juros. Então, você pega uma população que deveria estar pegando esse dinheiro para consumir e ela está pegando esse dinheiro para poder pagar juros, para poder rolar a dívida dela. A gente falava justamente sobre a questão da saúde, como é que esse custo estava crescendo de uma maneira desproporcional para as empresas e como é que a gente poderia resolver, talvez, não é, Marcelo, com o uso da inteligência artificial. Mas aí esbarramos numa questão que é a LGPD. Aí o Renato tem, eu acho que, uma resposta para isso. conversávamos nos bastidores, agora vamos trazer para a prática. Até brinquei com o Marcelo, falei, Marcelo, resposta, artigo 7º, inciso 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o consentimento, que pela lei tem que ser livre, tem que ser inequívoco e tem que ser informado e que ele se entrelaça com o artigo 6º, que são dos princípios. São os dois artigos mais importantes da LGPD. Artigo 6º, princípios, artigo 7º, quando eu posso tratar um dado pessoal. Nesse caso, dados sensíveis, dados de saúde são dados sensíveis, mais importantes. A lei traz essa categorização. Então, eu preciso do consentimento, que é a hipótese mais segura. E aí, eu até perguntei aqui, falei, mas quem é que quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Então, isso pode ser bom? Pode. Eu gostaria. Eu cederia os meus dados para ser tratado antes e até evitar uma matologia, usando até a própria inteligência artificial, que prediz muitas dessas questões. E aí, o Marcelo colocou, mas isso não pode ir para a justiça do trabalho? Claro que pode. Não tem jurisprudência com relação a isso? Consolidada ainda não. O que existe? Qual é o contexto? Não é só a parte formal. É isso que muda quando a gente traz a parte tecnológica junto com a parte da percepção da sociedade com essa evolução e a sua consequência direta. Então, você consente. Já consenti? Então, agora eu vou dizer para você o que nós vamos fazer com os seus dados, quais serão os seus benefícios. Você vai participar disso. Eu vou ter relatórios de impacto do uso desses dados. Portanto, eu vou ter isso de forma segura. E, ao mesmo tempo, eu vou te entregar esse benefício. Isso tudo é documentado, formalizado, para que se houver um questionamento, aí não estou falando da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas na Justiça do Trabalho, houver algum impacto, eu consigo demonstrar, efetivamente, não só o cumprimento frio e literal da lei, mas também o benefício prático. E aí o interesse, o fim social, que talvez seja o Instituto Jurídico mais importante depois da Boa-Fé, ele vai ser atendido. Ou seja, isso é bom para todos. É que existe toda essa estrutura que agora começa a ganhar mais força ainda com o uso de processos mais completos, automatizados, mais dados, não estou falando IA, mas é IA também. E processos que tem, obviamente, ter aí a sua devida segurança. Mas hoje, o direito, ele mudou. Nós temos hoje aí uma interpretação já mais completa, abrangente e até multidisciplinar. Então, o exemplo que eu dei aqui, tem a primeira parte, notadamente legal, a segunda parte, comportamental. eu já tenho aqui o RH entrando junto, tenho aqui o pessoal da economia também entrando junto. Na sequência, a parte do benefício em si, do envolvimento do titular, dos dados pessoais como um todo. E, ao mesmo tempo, no final, o judiciário compreendendo tudo isso. Então, é multidisciplinar. Agora, se dá trabalho? Claro, dá muito trabalho. É mais fácil chegar e falar, olha, só o artigo 7, me disse o primeiro, está resolvido. Aí, nessa esteira, vem todo esse complemento, que a IA vai ajudar bastante. Olha quanta coisa a gente tem pela frente. Agora, a gente está falando muito de questões, digamos, que são informações processadas, vindas de um ser humano, mas processadas pela máquina. Mas, e quando a gente entra, por exemplo, no terreno da biotecnologia, você chegou a estudar esse mercado? Não, esse é um mercado que eu não avancei. Se bem que deveria, porque agora estou envolvido na... Não, especialmente na sua nova... Não, não tem até com a farma, mas eu estou na farma ainda no processo de conhecimento do negócio. O movimento de aquisição que eu fiz agora tem oito meses. Então, eu estou na cuba de aprendizado do negócio. Mas, certamente, esse é um tema importante para esse negócio, que fará muito sentido e, com certeza, para o nosso negócio, especialmente, porque, inclusive, a nossa visão do modelo farmácia, o carro que a gente tem são mil lojas, que a gente caminha fortemente para o modelo farmatec. Gestão de dados, com todo o conhecimento da base de clientes que você tem, com a anuência dentro dos artigos, dos pressupostos de legalidade, para que você faça uma gestão e já tem gente fazendo isso de forma muito inteligente. Veja, você é uma pessoa de consumo, de diversos remédios de uso contínuo. A gente consegue dizer para você, está na hora de você comprar a sua nova caixa do sintróide, do remédio cardíaco, qual que seja. Então, esse é um movimento muito forte que as farmas, de forma geral, estão caminhando fortemente, acreditando fortemente que a tecnologia, com conhecimento de dados, CRM, e fazendo muito preditivo, caminharão. Agora, em termos de biotecnologia, nós estamos ainda na fase inicial. Talvez seja um desafio maior para os laboratórios, talvez seja um desafio maior para os laboratórios, que não é o nosso quadradinho, nosso quadradinho é depois do que o laboratório produziu. Paulo, se eu permitir, Luiz, eu tenho uma autora chamada Marta Gabriel, muito renomada na área de Marte, engenheira também, nossa amiga, e ela traz o termo cibridismo, que é a integração do homem com a máquina e que a gente puxa um pouco da biotecnologia. Eu lembrei disso porque eu estou terminando um artigo, hoje à tarde, pretendo terminar, sobre neurodireitos e organóides, que é um termo novo, que envolve a parte da estrutura biológica junto com a estrutura tecnológica ao mesmo tempo, e a figura dos neurodireitos. Não sei se talvez eu esteja até amarrando algo muito evolutivo e ninguém entenda nada, mas já estou trabalhando nessa questão. Junto com os sensores que captam nossas percepções, e agora vem pela íris, eu até vi um artigo na semana retrasada, reconhecimento facial, que tem limitações não só na Europa, aqui também, nos projetos de lei que a gente tem, porque você consegue hoje com programas de alta potência, de IA, através do movimento das íris, já identificar percepções de comportamentos futuros. Então, eu não sei se isso é, eu li um artigo, se realmente acontece ou não. Tem temperatura corporal também, batimento cardíaco, tudo isso. Junta tudo isso, olha, o Renato agora vai falar disso, então pode estar aqui, estou falando desse artigo. Pelo que o Renato está falando, falou de organóides, agora neurodireitos, então ele vai falar de alguma coisa de intervenção humana ou qualquer coisa assim. Pode ser. Isso do ponto de vista jurídico, isso é uma coisa muito grave. Você conseguir interpretar o que a pessoa vai pensar, isso eu tenho certeza absoluta, será vedado. Isso não pode evoluir, porque aí nós perdemos todo tipo de comportamento e controle efetivo das nossas atividades. Aí talvez a gente tenha, não sei nem o que dizer, mas não importa. E na hipótese, que já não é mais hipótese, já aconteceu, do implante cerebral, como é que a gente pode, digamos, proteger essas pessoas de um movimento hacker, por exemplo? Vamos supor que você tenha um chip instalado no seu cérebro. Se o chip está ali, ele pode ser hackeado. Como é que a gente protege o cidadão? Inclusive esse artigo eu estou fazendo junto com o médico neurologista, o doutor Antônio Carlos Vieira, que implanta muito chips para Parkinson, por exemplo. Ele, na verdade, mete ondas de choque. E tem uma melhora incrível. Incrível. Já vi com um amigo impressionante. Não, incrível. Então é uma espécie de cibridismo já, dessa interligação. É que o dispositivo não é conectado à internet. Então quando a gente conecta, aí vem aquela preocupação. Como uma série de dispositivos integrados, os embedded systems que a gente tem hoje, e eu lembro disso, voltando um pouquinho, a questão da inovação como ela se repete. Final da década de 90 para a década do século XXI. Então nós tínhamos a questão do bug do milênio. Lembra do bug do milênio? Então tínhamos uma previsão de que muitos equipamentos médicos integrados teriam problemas em função daquele campo data. De dois mil. Duas datas. De bancos também. Isso foi corrigido, foi resolvido, etc. Agora você coloca, Luiz, a questão dessa conexão e a possibilidade de invasão. Existem registros já de pessoas que morreram por falhas de execução de códigos de software. Isso já acontece. Existem registros de sistemas de hospitais que já caíram e pessoas morreram fora do Brasil, aqui no Brasil não tenho conhecimento, por invasão de sistemas. Existem. Ainda são casos relativamente esparços, mas quando a gente integra tudo, a tendência falando de é isso, por isso que eu coloquei o termo cibersegurança no final do primeiro bloco, isso pode trazer o efeito morte, que é a questão mais relevante da nossa vivência, do nosso dia a dia, do ser humano como um todo. Então, quando você conecta isso e você não tem uma contingência, e aqui eu trago um ponto importante econômico, quando a gente pergunta a sua empresa, o seu negócio, está protegido, está adequado, a LGPD, todo mundo responde que sim, mas na prática, quando a gente vê no dia a dia, a resposta não é necessariamente correta. Então, até porque, olha, se não acontece nada, eu não vou fazer nada, não tem multa até agora, vai começar esse ano, mas não teve até agora e é até uma consequência lógica. Quando a gente pergunta, por enquanto está tudo funcionando bem, eu vou deixar, só que será que eu vou ter tempo para reagir se eu tiver uma vulnerabilidade de impacto muito relevante? e aí isso pode condenar uma empresa, a empresa pode acabar dependendo da proporção dessa invasão, do impacto, credibilidade, mesmo as pessoas começam a morrer porque botaram no dispositivo que estava conectado e não deu tempo de atualizar, ou seja, a segurança promoveu um efeito maior de muita gente ao mesmo tempo. A gente sai daquela questão de tiro, de modo de violência para algo que a gente não pega, mas que está muito conectado. Você sabe que eu gosto de falar de custos sempre, então, você estava dando um exemplo sobre o que a gente chama de medical delivery, equipamentos que eu boto no corpo que podem liberar medicamento ou pode controlar dados seus. E já existe um que o pessoal permite usar, que é um sticker que você coloca de um laboratório específico que deixa controlar especificamente a diabetes. Aquele mesmo equipamento ele pode controlar um monte de coisas. Quer dizer, a informação que está ali dentro, eu poderia ter uma informação para controlar, exemplo, pressão alta. E eu liberar só a gramatura do que aquela pessoa precisa do medicamento. As pessoas tomam, por exemplo, pressão alta, as pessoas tomam o medicamento na hora errada e no volume errado. É o padrão. então o mercado que era para ser de um... Isso quando não tomam a droga errada. Quando não tomam a droga errada. O mercado que era para ser de um, hoje é de cem. O tamanho do mercado. Porque o médico diz, toma esse medicamento duas vezes ao dia. Se eu tivesse um medical delivery que liberasse o medicamento conforme a pressão subisse, eu teria o paciente controlado o tempo todo com um custo muito mais barato. O que impede disso acontecer? Então, a discussão que eu centro em um conselho de um laboratório farmacêutico grande há 20 anos. E é uma discussão que a gente faz sempre. Porque o cara vai estar disruptando o negócio dele. Se ele faz isso, ele vai vender menos medicamento que ele vai atrapalhar a cadeia farma que usa muito isso. Ele vai ter uma fábrica dele imensa que vai ter que diminuir ou se reinventar. E a biotecnologia que você perguntou antes, a Luísa, está muito ligada a isso. A biotecnologia são produtos hoje de alto custo. Esses produtos, hoje o Brasil detém muito pouca tecnologia de biotecnologias. O investimento é muito alto. A gente começou o investimento no primeiro mandato Lula, faz 20 e poucos anos. Paramos. Hoje a gente tem duas plantas no Brasil, uma operacional, e nós temos dois produtos no Brasil que não são cópias. Que são produtos de biotecnologia desenvolvido por brasileiros. a gente deveria estar na vanguarda disso, pela nossa tecnologia, pela nossa capacidade técnica, e não estamos. A gente está atrás de México, a gente está atrás de Coreia, a gente está atrás de Índia, de China, e a gente tem um potencial para isso. Então, a biotecnologia é espetacular se você liga essas informações à inteligência artificial. Você vai ter uma discussão enorme disso. Você vai ter uma discussão ética enorme disso. que interessante. Você colocou esse dilema. Então, quem é que vai fazer isso? Alguém vai, uma hora vai. Eu estava fazendo aqui, lembrando, e a IBM? O que aconteceu quando criaram o PC? E como é que ficou a IBM? A própria Microsoft, agora que está investindo em A forte, quando se aproximou da OpenAI, e modificou em curto espaço de tempo toda a sua exposição. E as demais plataformas que estão vendo como é que elas vão se encaixar no mercado. Então, alguém vai fazer. a questão é como e quando. E tem a questão da zona de conforto, que é a tua área. O Paulo também como investidor. Então, às vezes a gente se acomoda, mas hoje, a realidade hoje, né, Luizio, que eu tenho visto, direito está desrompendo e a sociedade está desrompendo. As startups, as fintechs, essas novas soluções estão vindo com mais força e no menor tempo. E as grandes corporações podem ter dificuldades a partir dessa disrupção e dessas novidades que a gente vê por aí. No teu exemplo, que é excelente, então, quem é que não quer tomar o remédio de forma mais assertiva, mais focada, mais dosada, inclusive? Todo mundo quer. Foi exemplo que a gente também deu lá atrás, quem é que não quer colocar um dispositivo para melhorar, para começar a andar, para começar a ter uma vida melhor, etc. Todo mundo quer. Isso é bom. E foi o nosso início de conversa. Eu não posso dar o consentimento para que os meus dados pessoais sejam usados em benefício da minha saúde? E seria um contracento dizer, não, eu não posso, eu não quero. Então, eu quero morrer mais cedo, eu quero ficar doente, etc. É o bem maior. Mas tudo está mudando muito mais rápido. Essa é uma das minhas preocupações. Mas, geralmente, a disrupção surge de uma maneira que vem de um player que está fora. Do mercado. Você pega, por exemplo, o mercado automobilístico, veio da Tesla. E hoje, todas as outras estão tentando se adaptar ao mercado dos elétricos. O próprio Bill Gates, quando ele agora está se plugando na inteligência artificial. Mas ele tinha perdido um bonde incrível, que foi justamente a cultura digital que se estabeleceu com os smartphones. Mas essa é a grande vantagem do mundo atual. Você pode perder um bonde aqui que aparece o outro mais na frente. E falando em bonde, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Infelizmente, a gente já chegou no nosso limite de tempo. E eu agradeço muito ao Renato, Marcelo, Paulo. Obrigado. Uma conversa maravilhosa aqui sobre tendências digitais, esse mercado novo que se abre com a inteligência artificial e também com um reaprendizado, um aprendizado contínuo de todos nós. Eu agradeço muito a vocês. Obrigado. E especialmente você que esteve conosco até agora. E nós voltamos na quinta-feira que vem aqui na BEMC News. E aí E aí E aí E aí E aí